Muito bem gente boa, nós estamos aqui registrando uma situação no bairro Fonseca, pode observar ali o Guga né, devagarzinho ali, a situação do pessoal né, e aqui mais uma situação, tem mais um motorista que está dando um apoio para um outro colega dele aqui, e a gente já conversou com a EcoSul de repente para elas fazerem alguma placa, alguma coisa né, chega ali e o GPS manda para cá. Chega ali e o GPS manda para cá, e a estrada mesmo já joga a gente para cá, a estrada mais larga é essa que vem aqui, a outra que passa é mais estreita do que é essa, e aí entrou aqui e já era, não passa mais. E outra coisa, o bitrem, esse aqui também, só que não está com a outra composição né, fica difícil manobrar aqui, porque é estreito também né? Não, aqui não manobra, se tiver as duas carretas aqui, não tem condição de manobrar, é só se destrelar, aí nós desengaramos, temos outro caminhão da firma que estava para lá, viemos só com o cavalinho aqui para levar a outra carreta, e agora para levar essa. Para vocês é tempo, é despesa né? É tempo, é despesa né, o frete hoje já não está bom, aí acontece uma dessas e acabou em tudo. E aí tem vocês, quem vai para o Porto tem horário também né? Tem horário, agendamento, já perdimos, que era até meio dia, hoje já era, agora agenda para outra semana, terça-feira que vem. Meu Deus do céu, que loucura né? E aí tudo isso aí, a trânsito que atrapalha, toda aquela situação? Tudo isso aí, não tem placa, tinha que ter a placa lá, proibido caminhões, a estrada mais larga está sem placa, e a estreita também não tem né, aí que difícil. Muito bem, então nós vamos acompanhar aqui a situação, obrigado meu amigo. De Rondônia, Vilhena. Lá no norte? É, lá no norte, Rondônia. Puxa vida né, e puxando para cá? Puxando para cá, 40 dias já. 40 dias? 40 dias. Ah, e aí dá uma quebrada dessa né? Pois é, vai vendo. Tá bom então, essa aqui nós estamos acompanhando, o Guga está acompanhando também, a situação que é esses caminhões aqui no bairro Fonseca. Deixa eu ver como é que está a nossa situação aí, no bairro Fonseca. Como é que está o pessoal nos acompanhando, né, na nossa transmissão. Para vocês verem aqui ó. Então o que acontece aí? Acontece que o pessoal caminhão vem pela 392, chega no trevo de acesso aqui no bairro Fonseca, como disse o motorista, a parte maior, a parte mais larga, é a que joga aqui para o bairro Fonseca. Jogando para cá, eles tiveram que pegar outra carreta, tirar de cima a outra composição da carreta, puxar com o colega que saiu aqui antes, foi quando nós iniciamos o nosso trabalho, para depois eles virem aqui, agora tirar esta carreta aí, tirar essa carreta aí, olha aí ó, o trânsito aí ó, e voltar, enganchar na outra composição que foi tirada pelo outro colega deles, para depois eles seguirem então a viagem. Então esta é a situação que o pessoal está passando aqui, nós estamos acompanhando para mostrar para vocês aí, os nossos ouvintes, autoridades, né, quem sabe o pessoal da EcoSul, venha dar uma mão para esse pessoal, colocar uma placa, né, colocar uma placa para que possam, né, possam o pessoal transitar aí com mais tranquilidade. E aí fica toda essa, toda essa situação aí, né, toda essa situação, como que esse caminhão vai sair daqui agora, né, como que esse caminhão vai sair daqui? Fica, fica complicado, né, observa ali atrás, ó, como que eles vão fazer? Tem que sair lá, tem que sair por cima, né, tem que sair por cima do canteiro, tem que sair por cima de tudo aí ó, não dá, trancou. Então, está bem, bem, bem complicado a situação do pessoal aqui, né. Nós da Rádio Cultura, estamos aí ao vivo, né, para mostrar para vocês então. E diz o rapaz aí, né, diz o rapaz aí, 40 dias na estrada e aí nós temos nessa situação então aí, 40 dias e o caminhão aí, ó, e o caminhão aí tentando sair e nada. É a Rádio Cultura, aqui no bairro Fonseca, depois nós vamos conversar, olha aí o trânsito aí, olha aí ó, aí para o trânsito, o pessoal fica esperando, né, para o caminhão, o caminhão não consegue sair, ó, e o rapaz vai ter que entrar aí, o caminhão não consegue sair, parou, vai de novo, aqui é um caminhão grande, a rua estreita, aqui o Guga está mostrando para nós aqui ó, então é aqui no bairro Fonseca, na entrada do bairro Fonseca e isso não acontece uma vez, acontece seguido, né, seguido, vamos tentar conversar com os moradores lá, olha aí ó, o caminhão tem que manobrar, tem um carro estacionado ali, né, tem um carro estacionado ali, a pessoa tem que entrar, o trânsito é grande aqui, acaba interrompendo, acaba interrompendo o trânsito todo aí, né, para você que está participando aí conosco, pode comentar aqui se já passaram por uma situação dessa, agora parece que o pessoal vai conseguir fazer alguma coisa para conseguir tirar o caminhão daqui, né, repito, é uma situação do bairro Fonseca, aonde os caminhões, né, são jogados, né, para esta rua mais larga, para descerem, e quando eles descem, eles descem, quem não tem conhecimento, rapaz é de Rondônia, não é o Guga? É, de Rondônia, passou por aqui, e aí vocês veem e fica o trânsito assim ó, e aí fica o trânsito nessa situação aí, lá vem outro carro pequeno para passar também, né, então, a gente chama atenção aí do pessoal que administra o trânsito, a EcoSul, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita ali no trevo, para não causar esse tipo de transtorno para a população, tá aí o caminhão, faz o que agora, né, caminhão faz o que? Lá vem um carro passando por trás, né, lá para conseguir sair, o caminhão não consegue sair, outro carro passando lá por trás também, para onde será que vai? Caminhão vai para frente, a moto espera, caminhão sai, então, olha, é uma situação bastante complicada aqui no bairro Fonseca, na, toda a situação, olha aí ó, aumenta a fila lá no trevo, lá no trevo, agora o caminhão saiu de novo, né, para largar o pessoal aí, deixa eu ver o rapaz aqui, que é daqui da, é morador aqui do bairro, a gente chama atenção dessa autoridade, e aí amigo velho, tudo bueno? Isso é comum aí ou não? É, é todos os dias quase, quase todos os dias que acontece isso aí, Caminhão se erra o caminho, É, sinalização, sei lá o que, assim eu estava falando, falta de consideração do pessoal de carros pequenos aí, é, que nem estava aí agora, esse, os caras apertando a manobra do cara e vem chegando, o cara está manobrando, vem de esperar manobrar primeiro, né, a, vem apertando, vem apertando a manobra que nem agora, O senhor mora aqui na cana, no bairro? Moro aqui na primeira casa, aqui na esquina de evento, Todos os dias acontece esse caso aí? Todos os dias, é, três, quatro vezes por dia, isso é normal. O pessoal vem para cá, quando vai chegar, desce, né, agora, por exemplo, tem um carro estacionado lá, Sinalização ali, sei lá, tem, mas aparenta ser muito perto, se enlouquece o cara, é porque vem muito embalado, né, quando tu vê, já não dá mais. E aí a parte mais larga é a que joga para cá, né? Exatamente, é. E aí passa todo esse transtorno aí, todos os dias? Todos os dias, todos os dias. E se chegar outra errada aí, pronto, aí sim, né? Aí está feito. Aí está feito. Está feito. Está bueno, então. Olha aí, a Diane Cavalheiro, Nendruxa, né, também está aqui, a Lênis Ribeiro, a Santa Rosa, o pessoal está por todo aqui, então, observando esse trabalho, né, que está sendo feito aqui. Enquanto o pessoal consegue tirar, vamos ver se, se o pessoal que está mais ali embaixo, né, depois nós vamos lá no trevo, assim como o pessoal diz, né, lá no trevo, tá? Lá no trevo, para ver o que é a situação que está acontecendo lá no trevo, né? Isso. Olha aí, desde o tempo que nós estamos aqui acompanhando, para mostrar para vocês a dificuldade, lá vem outro caminhão, hein? Lá vem outro caminhão, mas é menor. É. Então vem outro caminhão, a dificuldade que é, para eles conseguirem atirar esse caminhão daí, ó. Lá vai ele de novo, porque vai, porque vai pegar, tudo por causa daqueles dois carrinhos ali, ó. Ele vai ter que manobrar, vai ter que manobrar para fazer essa volta aí, ó. Então, e não, não, não se vê muito, tem dois carros ali, um no lado de lá e o outro lado de cá. Então a gente vê que as autoridades, né, as autoridades têm que tomarem uma providência, a EcoSul que administra, né, a, sinalizar o trevo, né, o, sei lá, ah, como o rapaz disse, proibido caminhões, mas não seria bem essa situação, porque tem caminhões que, que tem que terem acesso para cá, para que eles possam, então, ter um trânsito mais tranquilo, né. A Jussara Borges também, tem que ter braço, como se diz, né, tem que ter, tem que ter muita calma, muita tranquilidade, ou, vocês estão vendo aí a manobra do caminhão, uma rua estreita, dentro da cidade, o outro carro no outro lado lá, e aqui de baixo também, o trânsito todo, todo parado, né. Então, repito mais uma vez, Ana 392, trevo, daqui do bairro Fonseca, aonde, o GPS mesmo, joga, joga todos os caminhões para cá, é aquele que vem pelo GPS, aquele que ainda não tem conhecimento, esse rapaz mesmo de Rondônia, duas carretas entraram para cá, tinha o horário no porto, acabaram perdendo, que era o meio dia, e só vão poder descarregar na outra semana, que hoje é quinta-feira. Esse agora sim, depois de toda a manobra, toda a situação, ele vai conseguir, ele vai conseguir, pelo que tudo indica, né, tirar o seu caminhão dessa situação, que estava aqui. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção, agora vamos ver, dá o trânsito para cima lá, a gente chama a atenção, daquelas autoridades, né, o pessoal aí da EcoSul, que administra a rodovia, para poder, botar uma placa, quem sabe, né, para que, indicando, de que, a 392 continua, a 392 continua, e essa aqui, olha aí, todo esse transtorno, desse pessoal aí. Então, todo esse transtorno, desse pessoal aí, quando uma errada, ali no trevo, que não tem, sinalização, para, que a 392 não entra aqui, ela não entra para cá, ela segue, pelo trevo, né, da 392. Os caminhões ali, chega mais caminhão, chega mais o pessoal por aí, né, vamos ver uma, o pessoal está por aí também, né, pessoal do, todo mundo acompanhando aí, pessoal do, vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, pessoal, no bar do homem ali, vamos chegar aqui, pessoal, pessoal fugiu de lá, né, e aí, mas chega aqui, né, velho, esse aí, né, esse ficou para salvar a pátria aqui, como diz, né, e aí, meu velho, o pessoal tem uma dificuldade ali, né, tem, geralmente, quem não conhece o trecho aí, entra aqui e se perde, volta e mesmo o caminhão para lá em cima, aí tem que fazer uma baita jornada para fazer a volta, ou se não, aqui. E agora dá para ver como é que ficou lá, o Guga, né, o trânsito lá, então isso aí é praticamente todos os dias? Isso mesmo, isso aí umas duas, três vezes na semana acontece. Duas vezes na semana você tem caminhão trancado aqui? Sempre tem, aqui o morador mais antigo da vila aí, pode falar melhor que eu. Muito bem, e aí? Isso aí é o seguinte, geral, isso aí é cinco, seis vezes por dia, cinco, seis de noite, é toda hora, a gente já está acostumado, já derrubaram o canto da casa ali um dia, não tínhamos que arrumar, de noite, de madrugada, derrubaram o canto da casa e fugiram, foram embora. Nós só vimos que é estouro e a casa arrebentada no outro dia. Isso aqui é toda hora, tem um problema no trevo ali que eles não identificam para ir para Pelotas, eles não identificam para ir para lá. E aí chegam ali e erram, pode ver que está mal sinalizado ali no trevo. Aí é o consumo que tem que sinalizar, ou botar um pardal ali, que aí os caras vão parar, vão se conscientizar e vão ver. Daqui a meia hora tem outro aí. É dia e noite, é madrugada, não tem hora, tem dias que um está esperando o outro para fazer a volta. Porque era o caso de agora tirar uma composição aí da carreta para tirar ela para buscar... Isso aí é comum, é todos os dias acontecendo isso aí. Isso faz meses já, não é? Faz meses já entra a ano, entra a ano e sai a ano, ali o registro da água, eles já quebraram o registro da água, quebraram o canto da casa. De madrugada, passam por cima do calçado fazendo a volta. Quero que vejam a bagunça. É ali no trevo, pode olhar ali que está mal sinalizado ali no trevo. Nós vamos lá, dar uma caminhadinha daqui a pouquinho mais lá. E o senhor mora onde? Eu moro aqui na esquina, aqui nessa casa aqui. Aquela da esquina ali? Eu sei porque eu toda hora estou pedindo, a gente está acionando um carro ali, estão pedindo para tirar o carro, para fazer a volta, aquela briga. É madrugada, não tem hora, é cinco, seis por dia, cinco, seis por tarde. Às vezes uma carreta está esperando a outra para fazer a volta. Está mal sinalizado da Ecosula, Litte. A Ecosula que está fazendo problema ali, né? Sim. Pode ver quem vem de lá está mal sinalizado. Quem está descendo no caso, né? Quem vem da curva da morte, chega ali, chega ali e está as duas ali, ele meio se perde aí, porque não está, está mal sinalizado ali. Ali no centro, como você diz, né? Bota pelotas, uma seta, já resolvi, já bota ali quem está descendo, pelotas, põe uma seta que segue, né? Não dá aula ali para os caras pararem e identificar, não, está mal sinalizado ali. Está faltando sinalização. É, isso aí é como é toda hora, os carreteiros se empenhando, aí uns descem lá para baixo, não ficam empenhados lá, não conseguem. Quero que tu veja a bagunça. Muito bem. Isso aí não é hoje, isso aí faz meses, faz anos já. Sempre a coisa. Ah, sempre a coisa. E quando aumenta o movimento na faixa, aumenta também. É, nós já se acostumamos até, mas só que a gente de noite, de madrugada, eu até botei umas câmeras ali e tudo, porque aí o cara pelo menos sinaliza quem foi que derrubou a casa, né? Porque de repente derrubou um canto da casa ali, vamos embora, passa o fim da calçada e tudo. Nós botemos ali as câmeras ali para sinalizar quem é que está fazendo a volta ali e tudo, né? Porque aí se der um acidente ali, a gente sabe quem foi que ocorreu, né? Tá certo então. Obrigado. Vamos ver se, vamos encaminhar isso aí para a EcoSul, para ver se eles conseguem pelo menos botar uma sinalização que evite esse problema, né? É, dá uma força aí para nós aí. Isso aí faz meses já falei com os vereadores, falei com todo mundo, não adianta. Nada, nada, não resolve. É todos os dias, se tu aguentar daqui a um bocadinho tem outro aí. É comum, isso aí é comum, comum, isso aí é, mas o erro é da EcoSul, Lili. De uma sinalização. Eu vou botar um pardal ali, que aí todo mundo vai parar, vai se conscientizar de a questão, né? Tá certo. Então eles vêm correndo e entram direto para cá, a gente pode entrar, às vezes tem duas, três carretas, uma esperando a outra sair para fazer a volta. E pedindo para ver, a gente estaciona um carro ali, estão pedindo para tirar o carro, para fazer a volta, a gente tira, mas, e a gente tem medo da casa também, que já derrubaram o canto da casa uma vez, quebraram o relógio da água já, e já falamos para os vereadores aí, não adianta, já vieram aí, olharam, fica nas mesmas. É só uma placa de sinalização, já resolveu? É só uma placa de sinalização, ou botar um pardal ali no trevo, que aí os caras vão se conscientizar, né? Porque eles vêm correndo ali, chegam ali e entram para cá. Se perde, não tem, está mal sinalizado. Pode olhar ali, que está mal sinalizado ali. Já vai lá olhar. Obrigado, viu? Obrigado pela colaboração conosco. Vamos pegar junto, vamos ver, encaminhar para a EcoSul, pega uma sinalização que seja coerente e seja clara de que a 392, e aí, tudo bueno? Que a 392 continua aí, né? Aquela continua, não desce para cá, né? É, e está completamente ali, está mal sinalizado. Pode vir de lá, quem vem da curva da morte que vem, está mal sinalizado. Até nem tinha placa ali há poucos dias, nem tinha placa. Acho que a molecada tiraram, quebraram, sei lá o que quiser. Muito bem. E nós vamos, então, agora daqui a pouquinho mais, chegar ali no trevo, para ver a sinalização que está, como que está, para ver o que realmente está proporcionando que esses motoristas venham todos para cá. Então, o Arlindo Sivers, também está. Deixa eu ver aqui. a Fernando Tavares, também a Júlia Soares, a Mariane dos Santos Morales, Marione, Mariane dos Santos Morales, também está assistindo. Davi Casarim, boa tarde, Geraldo, boa tarde, Aline, parabéns aí por vocês e a Rádio Cultura estarem mostrando os problemas da nossa comunidade. Valeu, Davi, obrigado. Aline Mesquita também, Danemberg está assistindo, a Jussara Borges, a Santa Rosa, enfim, todo esse pessoal aí. e daqui a pouquinho mais nós vamos subir lá no trevo e mostrar o trevo como é que está e o porquê que o pessoal se perde para cá. Está boi, Está aqui no trevo.